Gente, no próximo mês nós teremos mais um feriadão prolongado, viu? Em outubro se comemora a divisão do Estado e o dia de Nossa Senhora Aparecida. E o comércio de Três Lagoas, como será o funcionamento? 11 de outubro será uma quarta-feira, dia da criação de Mato Grosso do Sul, um feriado estadual. Na quinta-feira, 12 de outubro, é dia de Nossa Senhora Aparecida, um feriado nacional. A Prefeitura de Três Lagoas e o Governo do Estado já decretaram ponto facultativo. Com isso, os servidores públicos terão um feriadão prolongado. Diferente do poder público, o comércio de Três Lagoas tem horário diferenciado e não permanecerá fechado dois dias, como explica o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, Suede Silva Torres. Tradicionalmente, nós temos o dia 11 como um dia de comércio normal, apesar de ser um feriado, nós temos esse acordo com o Sindicato dos Empregados no Comércio de Três Lagoas. E no dia 12 é feriado fechado mesmo, mas aquelas lojas que desejarem abrir farão aquele acordo tradicional e poderão abrir suas portas para que atendam os clientes, os consumidores que desejarem fazer suas compras no dia 12 de outubro. O feriadão de outubro coincide também com a semana de saco cheio, que não tem aula nas escolas durante uma semana, esta que se comemora também o dia do professor. As agências bancárias também não funcionam na quarta e na quinta-feira, retornando o expediente normal na sexta-feira.